Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 abrindo mais uma... Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1, orientação para os novatos aqui do clube sobre como adicionar o crossplay, vocês vem aqui em opções, configurações e deixa ativada a opção e notificação do crossplay para você receber convite. Feito isso, você vai entrar na sala do clube, como funciona para entrar na sala? Vai no F1 World, depois do F1 World vocês vão em jogar, depois de jogar vocês vão até o Grand Prix Multiplayer e aqui no Grand Prix Multiplayer vocês vão ter que buscar uma sessão pública e normalmente se você apertar o botão que filtra, que fica à sua direita ali no HUD e colocar América do Sul, aí você vai ter só salas América do Sul e vai aparecer aqui. Normalmente eu coloco o Mônaco, o Dicas F1 até ali 9h45 quando a corrida é 10 horas até 7h45 quando a corrida é 8h, 7h50, 21h50, mas nesse horário já começa a encher de gringo e aí eu vou removendo os gringos para vocês entrarem. Uma vez que você entrou na sala aí você vai comunicar aqui com os servidores e vocês vão precisar ver o Dicas F1 ali que está dentro da sala é adicionar como amigo e não é muito difícil, você entrou na sessão, você vai clicar em cima do nome de uma pessoa aqui e coloca adicionar como é A. Eu vou fazer a mesma coisa quando você entrar na sala então dois palitos, muito fácil isso aqui para entrar na sala aí do Dicas. A outra é vir ali no processo de lista de presença que nem todo mundo sabe, mas a descrição do grupo você tem tudo o que você precisa lá no clube, desde regulamento, a pedida de análise, está tudo na mão lá. É só você clicar lá no seu celular aí você vai pôr lá no ler mais e aqui você vai ter tudo ali, proibido venda no grupo, aquelas informações que eu passo sempre e claro, descer descendo aqui você pode seguir as nossas redes sociais tem o regulamento ali, tem o pedido de análise, a tabela que é o link que você acessa e usa ali do Power BI que ela é feita já online pelo TJ. Lista de presença eu coloco no grupo, eu sempre peço que vocês marquem e avisem na equipe sobre a lista de presença, porque elas vão estar em abas aqui, clube 1, clube 0 todos os grids da temporada, seu nomezinho vai estar aqui, aí você só vai marcar aqui ou não precisa baixar a planilha do Google, se vai ou não vai, então você marca aqui se você tiver dificuldade para poder clicar naquele botãozinho, no dedo, no celular é só copiar essa informação aqui, essa coluna é para quem vai substituir aí a pessoa que quer substituir, ela coloca o nome dela porque ela vai estar no dia online e no horário se ela for apta, por exemplo, ela é da equipe, ela colocou o nome dela aqui e o piloto da esquerda que é o titular não vai, aí eu já até marco aqui verdinho que esse piloto vai substituir, quando não tem ninguém da equipe, aí eu ponho o laranja e o ranqueado ranqueado, nada mais é que o piloto dos grids mais importantes, que é o caso do Elite 1 depois vai para o Elite 2, depois vai para o clube 0, depois vai para o clube 1 depois vai para o clube 2 e depois vai para o Playstation isso aqui é uma hierarquia para você substituir na equipe e se caso a equipe não tenha piloto um ranqueado do clube sobe e entra no carro para somar lá na corrida e ele interfere na pontuação também do grid, se ele ficar em primeiro, se ele em segundo se ele tiver volta rápida, ele traz ponto para a sua equipe, se ele for da equipe se ele for ranqueado, ou seja, ele está assumindo um carro que não é dele ali, autorizado aqui para a minha formação do lobby e aí ele pode ir lá e atrapalhar a vida dos outros pilotos, tirando ponto sempre lembrando, substituto, tem uma hierarquia e ele perde ponto se ele cometer algum erro às vezes ele só ganha ponto para a equipe, não ganha para ele e às vezes ele nem ganha ponto nem para a equipe, porque ele está jogando como ranqueado então é uma questão de tomar muito cuidado nessa corrida vai fazer quali, vai fazer corrida normal passa a informação que é muito importante, nem todo mundo sabe na lista de presença eu cobro os pilotos para que marque, para que a equipe antecipadamente coloque alguém no lugar ou que tenha sempre alguém no lugar, para que ela não perca pontos e é isso galera, não tem mais nenhuma novidade aqui com relação ao jogo quando chega no final lá, eu fecho a sala apenas para amigos aqui e para convite, aí sim eu vou mandar convite para vocês, caso caia na primeira sessão, quando eu abro, vocês tem que entrar na sala pública é muito importante, depois faça as configurações corretas do lobby e se eu mandar convite para você, lá no topo à direita vai ter um botãozinho para você apertar se caso eu estou aqui no teclado, vai aparecer um outro botão para mim olha lá, é F3, mas se eu for usar meu volante, aí ele vai aparecer o botão R3 no seu controle, você tem que ver qual é o botão, aquele HUD lá vai te abrir aqui por uma tela do HUD do crossplay e aqui tem as amizades, é aqui que a gente manda convite quando a pessoa cai ou quando a pessoa manda convite de amizade por exemplo, esse piloto mandou convite para mim, eu já aceitei, esse aqui também mas o ideal é ele entrar no lobby ali pela primeira vez para eu descobrir a ID dele que às vezes sai diferente, aparece uma ID na EA e no jogo ele usa outra aí aqui, onde você também envia convite para algum colega que caiu, se precisar você pode pausar o jogo e convidar ele entre sessões mas só os participantes ali do clube, não pode adicionar outra pessoa que não esteja participando do clube e é isso, espero que tenha ajudado vocês aí nessa orientação rápida e qualquer outra dúvida pode perguntar lá no grupo pessoal, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo